Fala rapaziada, Pimp Jossos aqui, preciso de um minutinho da atenção dos senhores aí pra falar aí sobre a Midnight, essa casa de após que tá patrocinando o Pimpão. É uma casa muito top, a melhor por sinal, afinal de contas eu tô aqui vindo trazer ela pra vocês. E se liga só rapaziada, ela tem de tudo, tem esportes, tem esportes, tem tudo do bom e do melhor, também tem esse modo aqui, cash mode pra galera que quiser se aventurar depois. A gente tem COD, CSGO, tem Dota, eles ainda vão colocar o LOL e o Valorant. Tá rolando o Mundial de LOLzinho, então bota o cupom aí, Mundial2021, que vocês têm 100% de cashback até 100 reais. Por exemplo, botou 100 reais, você já ganha mais 100 reais aí de bônus pra você apostar e sair ganhando dinheiro. É muito fácil pra você apostar, pra você colocar o dinheiro e pra você sacar. Lembre só de confirmar aí com a sua CNH ou o seu RG pra você poder apostar. E é isso aí rapaziada, lembrando que é um site pra maiores de 18 anos e vamos que vamos, fazendo uma postinha esportiva aí pra acompanhar o Mundialzinho da melhor maneira possível. Demorou? Dá-lhe que dá-lhe e bora pro vídeo. Primeiro aqui. Meu namorado tava dormindo né, chat? De nada, eu tava meio olhando assim pro teto. Pô, ela deu um chutão assim, no vento. Pra cima? É, você deu uma bicuda pra cima. Você tá brincando? Não, é tipo um chutinho assim, sabe? Sério? É, eu falei, ela tá, ela tá tendo um pesadelo. Aí eu virei e te abracei. Namorado fofo, né? Sabe o que eu reparei na cama? Vamos ver se acontece com mais alguém. Aqui tá a cama, beleza? Essa parte aqui, a parte vermelha é onde eu durmo. Sendo que a parte branca é dela. Pra ficar mais legal, ela dorme na diagonal assim, ó. Por favor, não é assim. É assim, é assim. Não é assim. É, tô falando que é. Não é assim, cara. Mano, com mais alguém é assim, velho. Porque comigo é isso, velho. Deixa eu fazer como que realmente é. Dá licença. Hã? Dá o mouse. E tá os travesseiros. Sim. Aqui. Hã? É a divisão da cama. Mentira. Você é esse laranja. Você dorme aqui. Hã? Você chuta aqui. E eu, coitada de mim, fico aqui, ó. Do lado, ó. Encolhida ainda. Eu não sei aonde que é isso. Eu não sei aonde que é essa cama. É assim. E eu fico encolhida pra não levar chute. É fake news isso aí. E lá vamos nós. É, rapaziada. Os caras mandaram um código pra mim aqui. Vou dar uma skin pro tirano. Cara, saiu a Vex. Eu nem sabia. Ó, dá cover aqui. Nossa, o jogo. Que porra é essa, mano? Quem que tá no nosso jogo? A Vex, porra. Nem sei o que isso aí faz. Vex? O que é Vex? É o Champ Novo. Ai, que crise. Olha aqui, olha aqui. Olha só. Queen Trade. É o Champ Novo, é o Champ Novo. Champ Novo. Mano, cuidado. Eu vi Queen, tá? O maluco tomou banjava. Não, não, não. O copyright é fudido. Mano, e se eu matar o cara ali, ele tilta? Testando um herói novo? Caí contra um cara testando um herói novo e olha no que deu. Sucumbi ele. Ah, tá. Beleza. Pô, tem esse herói aí no meu game, seu filho da puta. Eu vou botar esse cara no YouTube, tirano. Olha ela aqui. Nossa Senhora. Saudade de Steam. Desça, desça, desça. Quer? Não, pera aí. Minha runa tá voltando. Aí. Ah, vamos lá, eleve. Cuidado com o stun. Ué, ele não tem? Não, pô, ele gastou? Ele gastou o W? Aham. Tô ficando louco. Tô ficando maluco, Titi. Coitado, né? O cara veio jogar um game, testar o herói e caiu contra o Biri e o Titi, velho. Se divertir, né? Não, né? Pior que eu gostei do herói, velho. Olha só o bot ali. Ah, não. 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 Ah, puxa aí, galerinha. O B. Ah, eu pinto as neves. Isso, tirando o Fida. Você acha bonito, né, Fida? Zoando, Titi? Não fica bravo, não. Ah, fiz o que eu fiz aqui, cara. É? Pode reportar aí pro crime. Foi feia a gameplay? Fá? Coitado do cara. Vem eu testar o herói e não conseguiu jogar, velho. Você xinga esse cara? Tá errado, né? O cara vem testar o herói na ranked. Tô subindo aí. Não, dá pra vir na taga agora, se quiser. É? Você acha que se eu morrer? Eu morro. Ah, é o Titi, né? Coitada. A torre dela vai cair, ó. Cinco plates no chão, velho. Toma bad, não dá? Quando você tá jogando o top e cai a cinco de uma vez, assim? É triste. Você morre uma vez e cai cinco, assim? Você perde a torre, você fica olhando pra tela. Olha, que merda é essa, cara? Vai tomar no cu, velho. Aí já pingou Django, né? Já pingou Django. Tingo time. Manda reportar. Vai perder a torre. Vai tomar uma cabeçada na segunda ainda. Isso se não morrer e perder a segunda também, né? Né? Eu acho que ele vai tentar contestar esse arauto aí, a cabeçada. Aí tilta, né? Nossa, coitado. Vambora, vambora. Essa torre aí é um clássico. É um clássico. Tietchan, eu duvido você mandar no wall e perguntar se o boneco é bom na Django. Cara, pior que eu não tô afim de desrespeitar agora. Não? Eu tô meio foda ele, tá ligado? Se eu tiver fidado, eu até faço, mano. É? O barra 1 é foda, mano. Olha lá aí, ele tá aprontando. Caralho. Roubado esse boneco, hein? Vem em flash. Vem em hill. Morri. Tô vivo. Morreu bem na hora que foi gastar onda. É, unlucky, velho. Gastada de onda. Mas eu fechei crack. Foda-se. E aí, você acha que eu farmo os campinhos ou vou atrás do boneco novo? Promover o caos de destruição? Nossa. Ó, vai na fé. Ó, o Juninho. Brabíssimo. Ela vai double goal antes da galinha. Não. Ela tá no jogo ainda? Nossa, ela tá aqui, velho. Ah, eu queria virar nela, mas a Fiora tá cuidando dela ali. Como é bom jogar duo, né, velho? Só ela é tão difícil jogar low, velho. Ó. Tá vendo? Uhum, tô. Cara, pê-la. Tá tirando. Ah, ele é muito fraco. Gastei ignite e omu, velho. Pior que eu só sei jogar de chaco, né, tirando. Com o resto, eu sou incompetente, velho. Olha lá, vendo ali. Esse rapaziada gosta? Tá vendo aqui. Cadeia? Ela ficou me perguntando o que esse cara pensa, tipo. Combatendo a T1 aqui, velho. Aí ela vai dar o B no mato. E aí vai chegar o Billy tiras aqui. Olha lá. Coitada. Ah, o passivo dela acaba. Jogou fácil. Eles leram a jogada, Titi. Tô sem hoje, tô sem hoje. Eles leram a jogada. Hum, F. Ah, tá longe. Vou dar B, tá, amigão? Os caras não dão FF, tiraninho. Ah, eles querem virar, né? Eles querem sofrer, velho. Quer matar essa Vex aqui? Ah, padrão, né, velho? Ah, deu uns olhos bons ele, hein? Slowzinho. Não tem. Ó, Juninho. Uh. Vai, Titi. Vai, Titi. Como que é que eu faço? Vem. Vem, 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 vem. Calvei, hein? Nossa, ela tá confiante. Morreu. Aí, FF, porra. Aí, boa. Os caras foram espertos. Mais uma, hein? Eu tô aqui. Bora agora. Será? Liderança e estratégia, tirano. 32 PDL, Titi. 32. Nossa Senhora. Chama. Caralho, peguei o meu D3 aqui. Não. Nossa, eu não pulei. Tô diamante 3. Que bosta. Sério?